MÚSICA Tá aqui, tá aqui, tá aqui What's up, what's up, what's up, tchê Ah, tchê, ah, tchê Trabalha em silêncio E deixa o sucesso fazer barulho Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah What's up, what's up, what's up, tchê Ah, tchê, ah, tchê Faria com açúcar, sabe dar o quê Ngongonha, ngongonha What's up, tchê, ah, tchê, tchê, tchê Sedução pra mama ver Tira o cacho de boy, boy, boy Cacho de boy, 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 boy What's up, tchê, ngongonha, ngongonha Não se faz o porquê, me mata a cabeça do chão What's up, tchê, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Vou jalar o osso, tchê Vou jalar o osso, tchê Andegrone, andegrone, andegrone Andegrone, andegrone What's up, tchê, ah, tchê Vamos adotar em mandarim Hum, hum, hum Ache, che, 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 che Que a Maria fica sonido My toto laite daula My toto laite daula Tchê, tchê, pa'cuni, pa'wasa Tchê, ah, tchê Amigo que co'ta cabelo Amigo que co'ta cabelo O lo que é a faxi O lo que é a faxi O lo que é a faxi �Con Cause Isso é só mais querido, cheio Isso é só mais querido, cheio Vem me quer, mamie quer, vem me quer Mamie quer, uasca, uasca, cheio Ah, cheio, ah, tem um sound, porquê? Arbitó, arbító, 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 arbító Isso é fora de jogo, isso é fora de jogo, cheio Di passi, di passi, di passi, di passi, di passi Tira do Maleguichale Tá quase, 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 tá quase Work it, yeah DJ Va Dubost, yeah DJ Va Dubost, yeah Mata com cama, tem a machama Mata com cama, tem a machama, yeah Nero americano de malagem Quero ver drena, yeah Quero veterinário Manifesto, manifesto, manifesta, manifesto Isso não, isso não, isso não, isso não, isso não Caranguejo, 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 caranguejo Legenda por Sônia Ruberti